Bom dia, povo. Deus ajuda quem cedo madruga, né? Algo desse gênero. Então, vamos lá. Beba o Algaláctico, volume 2. Já volto. Bora pro treino, então. Algo desse gênero. Bom dia, novamente. Aqui estamos, então. Agora sim, devidamente fardado, devidamente equipamento em mãos. Chegando no ponto de saída aqui, vim na coroinha. Vocês viram ali, 5h40 da manhã. Dia amanhecendo aqui, Toral Norte. Dia de um pouco de vento. Vai ser divertido. O objetivo do treino de hoje é um treino de volume. Então, a gente não vai fazer nada intenso. Segundo o necessário aí, é aumentar o volume e manter uma intensidade baixa. Então, o treino de hoje é um treino de boa. Vim na coroinha até agora. E vocês devem estar se perguntando por que eu estou usando a bike de estrada, se a gente vai falar do mountain bike. Bom, daqui a pouco eu vou falar o porquê que eu estou usando a bike de estrada aqui. Aqui, um ponto de saída. A gente tem, como a gente está nas bordas da RS, né? Uma rodovia estadual. É o ponto de saída da galera normalmente. Hoje eu estou sozinho. Hoje não vai ter ninguém me acompanhando. Não vou acompanhar ninguém também. Mas vocês vão ver bastante ciclistas cruzando por aqui. Se der, eu acho que eu vou passar por alguém. Ou alguém vai me passar. Bem comum. Vamos lá, né? Daqui a pouquinho eu volto. Daqui a pouquinho eu volto. Daqui a pouquinho eu vou passar. de volume e não de intensidade. O recadinho importante só, né? Como vocês acompanharam aí, nossa série começou. Agora a gente está realmente dando foco nela, né? A gente já está com os novos resultados. Estamos ficando bem contentes com eles. E a informação importante que eu queria trazer para vocês é que a gente está confirmado na Copa Soul, que vai ocorrer aqui no Rio Grande do Sul. O que é importante é que essa Copa vai integrar a parte dos vídeos que a gente está produzindo. A gente vai mostrar a nossa caminhada até o dia das provas e com bons treinos e tudo mais. Então já fiquem ligadinhos aí, Copa Soul. A primeira etapa é dia 13 de março na cidade de Nova Reprópolis. Preciso correr, preciso ir para casa, preciso ir para um banho, preciso estar na loja daqui a pouco. Como eu ainda não sou o dono dessa loja que vocês estão vendo atrás de mim aqui, ainda não estou que nem ele, né? Ainda não estou rico, preciso trabalhar. Mas faz parte, né? Como diz o Senhor Madruga, né? Rui não é ter trabalho, ruim é ter que trabalhar. Lembrando então do PEBA ao Galáctico. O PEBA que há em mim, saúda o PEBA que há em vocês. Daqui a pouco a gente fala, valeu. Então tá aí, galera. Feito o treino em casa, bem tomado. Treino hoje foi um treino, então, como vocês viram ali, de baixa intensidade, né? Até um assunto bem importante que a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. O porquê você está fazendo treinos de baixa intensidade. Qual que é o objetivo de treinos de longa distância, né? Como foi um treino hoje que, afinal de contas, foram ali quase 60 quilômetros, né? No meio da semana. E por que fazer ele com uma intensidade tão baixa, né? Ou, enfim, manter ele com uma intensidade média baixa. O objetivo desse tipo de treino, principalmente na base, né? Ele é um treino que visa o aumento da capacidade respiratória das suas células. Isso acaba fazendo com que você tenha mais resistência, principalmente em pedais mais longos, né? Entra uma questão de vasodilhatação, capilaridade das veias e tudo mais. Até não vou entrar tanto nesse assunto porque, enfim, não é meu foco. Eu não sou profissional da área, né? Um pouco do conhecimento que a gente tem, a gente busca com quem realmente sabe, com quem realmente estuda isso. Até se vocês têm mais curiosidade a respeito desse assunto, a gente sempre sugere aprofundar um pouquinho mais, né? E um ponto bem importante também, muito do que a gente tá falando nessa série, né? Do Pé Balgaláctico, ela é uma base, porém ela não exclui o trabalho de um profissional, tá? Então, se você pensa realmente em evoluir, quer levar mais a série, procure um profissional de ciclismo. Um profissional que seja formado em educação física, que é muito importante. Afinal de contas, ele vai estudar, ele vai realmente conhecer essa área. E a formação específica em ciclismo vai ajudar muito ele na hora de te passar os treinos e te auxiliar. E outro ponto e muito importante é a questão do aquecimento. Como vocês viram no início do vídeo ali, eu cheguei na coroinha e fui até lá. Até o ponto de saída eu fui girando de bolo. Muitas vezes a gente esquece isso, né? Que é chegar no pedal e já chegar dando no porão, né? E aí que ocorre a lesão, aí que ocorre o machucar. Então, sempre aqueça, de preferência long, e aí depois faça o teu aquecimento. Onde tu vai começar com um nível de intensidade um pouco mais baixo e vai subindo aos poucos. Não queira sair dando tudo que dá no começo, porque você vai, com certeza, não vai conseguir chegar bem no final do pedal. E um efeito que vocês vão concordar comigo, né? Muitas vezes a gente está pedalando e durante o pedal parece que depois de uns 20, 30 minutos, que realmente a coisa começa a fluir. Esse é o momento que aquece, pois existe muita contratura muscular no início do pedal. Então, até realmente o sangue fluir, até os membros se soltarem, a gente começar realmente a pedalar de verdade, vai levar uns minutinhos. Por isso é bom fazer o aquecimento. Se você pedala no pedal ótimo, se você pedala com outras pessoas, se as pessoas pedalam forte já desde o início, considera a hipótese de talvez sair um pouco antes, talvez chegar um pouco mais cedo, a aquecer, e aí talvez até pegar essa galera de surpresa, né? Porque daí tu já chega aquecidinho na hora de pedalar, e aí tu consegue manter a tua intensidade já logo de início. Fechou? Bom, o vídeo de hoje era isso, galera. A gente vai continuar a nossa série aí do Caibal Galático, trazendo um pouco mais de informações aí pra vocês. Já aproveitando, então, se inscreva no nosso canal, ativa as notificações, que pra nós é bastante importante. E deixem aí nos comentários, que vocês estão ajudando os treinos, que vocês querem ver o que a gente fala aqui. E a gente vai falando na sequência. Valeu, galera, e até uma próxima. Coisas da vida de ciclista, né? Bota toda a roupa, mas esquece de botar a alça do bretel. Informações pra vocês, fazendo um pouco mais de dia a dia. Kendi, chega!